Gente, neste domingo acontece em todas as cidades do Brasil as eleições municipais. Vamos supor que a sua cidade seja um time de futebol e que te dessem o poder de escolher os seus jogadores e o técnico do seu time. Quem você escolheria? Aí você vai ter que ver as opções. Você não vai escolher para jogar no seu time, para vestir a camisa 10, uma pessoa que é o seu amigo, mas você sabe que é ruim de bola? Não tem lógica isso. Você vai ter que escolher uma pessoa qualificada para vestir a camisa 10 do seu time. Você vai ter que escolher uma pessoa qualificada para ser o técnico do seu time. Você não vai escolher uma pessoa que deu problemas, que te desagradou em outras oportunidades ou que desagradou outras pessoas. Você vai ter que analisar todos os aspectos. Então, escolher vereadores e escolher o prefeito da sua cidade é como escolher os jogadores e o técnico do seu time. O técnico vai comandar e os jogadores dentro de campo irão vencer os jogos. Você acha que está indo tudo certo com o seu time? Então repita o técnico. Você acha que está indo tudo certo com os seus jogadores dentro de campo? Então repita a escalação. Ou se você está insatisfeito com o seu treinador, troque de técnico. Você tem esse poder na hora de votar. Se você está insatisfeito com os seus jogadores, em time que está perdendo, se mexe. Pronto, falei.